E ó, vamos começar dando boas risadas. O nosso quadro Você Não Pode Morrer Sem Saber Dessas. Boa tarde! Boa tarde! Tá começando mais um Você Não Pode Morrer Sem Saber. Que pena! Que pena! Para o seu... Para o seu o quê? Para o seu cartão-feira ser mais alegre, né? É! Ou triste, depende. Bom, pra quem perdeu o último, eu sigo aqui lesionado com o bracinho fachadinho, mas tá tudo bem, viu, galerinha? Tomem cuidado com o que vocês fazem. Ah, agora é! Agora vai tomar cuidado! Você sabe qual o parque de diversão mais antigo do mundo? É o Parque Bakken. Fica em Copenhague, capital da Dinamarca. O parque tem 440 anos. Olha! Meu Deus! São 32 atrações mecânicas e 35 jogos. Há brinquedos antigos, modernos, inclusive uma montanha russa feita de madeira com mais de 80 anos. Me diz aí, qual brinquedo você mais gosta, hein? Nossa, mas eu tô com medo dessa... Fiz estilo merchan. Merchan, você vendeu o parque na Dinamarca, vai todo mundo pra lá. Vamos ver. Meu, mas... Mas, pô, que medo, né? Então, isso que eu tô falando. Nenhum cupim chegou pertinho dessa montanha russa de madeira aí. Ah, tudo bem que isso aqui no Brasil também tem uma e já é bem antiga. Não tem 80 anos. Olha que montanha russa da hora. Aí parece aquelas montanhas russas de filme terror. Eu odeio parque de diversão. Ah, você tem medo, né? Muito, mas muito. Eu gosto, bastante. Odeio. Eu gosto. Odeio. É, mas... Você não gosta de nenhum brinquedo? Nada. Você não ir em nada? Nada. Nada. Mesmo? Nada. Na Bélgica, um homem chamado David Bartem, com o apoio dos filhos, decidiu fingir que estava morto. Ai, gente, mas a pessoa não tem o que fazer, né? Tanta gente que finge que tá morta. Ah, pra surpresa de todos, ele chegou de helicóptero durante o funeral. Ah, não. Ele foi até esse... Ah, não. Ele foi até... Ele justificou. Nunca sou convidado para nada. Ninguém me vê. Ah, não. Ah, ele pregou mó peça na galera. Gente, ele chegou a fazer o velório. Fez o funeral. Ele chegou de helicóptero. Mas isso é o cúmulo da carência, né? Não, ele deve ter ficado puto com alguma coisa. Ninguém me vê. Ninguém deveria chamar ele para as festas, para o rolê e tal. Gente, mas deve ser chato. Isso que eu ia falar agora. É, é. Deve ser um porre. É um porre pra fazer isso. E aí, o problema é que quando você morre, você fica legal, né? Aí... É. Quando você morre, todo mundo te acha legal. No Japão, um banheiro ficou famoso pelo design inovador. As paredes são de vidro. Na verdade, é um aquário cheio de peixes exóticos. O banheiro foi criado há aproximadamente 14 anos. Olha que legal. Ai, eu adoraria. O banheiro é exclusivo para mulheres e fica no... Hipopô. Hipopô. Hipopó. Hipopó. Papacafé. Hipopopapa. Popapapapé. Dinovapido. Hipopopapá. Hipopopaca... Hipopopapá. Hipopopapá. Hipopopapapá. Hipopopó. Na construção... O proprietário teria gasto em torno de 270 mil! Num banheiro! Meu Deus, vamos ver se vale o banheiro. Aí tem vídeo. Oh, que legal! Mas eu não ia conseguir. Por quê? Não ia, porque esses peixes me olhando... Olha aí, e o tanto de peixe? Não dá, não ia. Meu Deus, aí eu ia. Você ia? Eu ia, nossa. Olha o tanto de peixe te olhando. Então, mas eu ia sentar ali e ficar olhando pra eles. Uma mulher de 20 anos chamada Trinity Royals foi atacada por um cachorro e, por isso, perdeu a ponta do nariz. Deste modo, ela precisou passar por quatro cirurgias e, em uma das cirurgias, ela precisou fazer um enxerto. A pele... Ah, não, gente. Ai, lembrei. Foi o Douglas que achou essa notícia. A pele utilizada no enxerto foi retirada da testa de Trinity. Por isso, agora, começaram a nascer cabelos no nariz da jovem. Mas não foi isso que eu fiquei sabendo. Ela postou fotos na internet e acabou viralizando. Me falaram que a pele não foi Douglas, foi tirada dos órgãos genitais. Então, ela não especificou qual testa que foi. Hã? Da testa mesmo. Da testa, mas a testa não tem pelo? Às vezes é aqui, bem daqui de cima, ó. Bem daqui do comecinho. Pode ser aqui do comecinho. Mas também não falaram qual testa que foi. Não, mas você vai ver o pelo. Cadê? Caraca, coitada. Mano, ela vai ter que fazer uma depilação, um laser no nariz. Sim. Vai ter que fazer bulso e nariz. Bem despedido de casamento inusitado. Um japonês chamado Yasushi Takahashi viajou durante seis meses, percorrendo quase 5 mil quilômetros pelo Japão. Nossa, ele estava destinado a casar. Com o GPS em mãos, ele fez uma rota que dizia a frase Casa Comigo. Como assim? Não entendi. A rota do GPS escreveu Casa Comigo. Hã? E desse modo conseguiu o tão sonhado sim. Deixa eu ver essa rota. Como assim? É. Eu só não sei onde. Olá! Ah, Marry Me! Agora que eu entendi. Puta, ele ainda fez um coração lá em cima. Não. Ah, vai ter tempo assim lá longe, né? Tudo bem, ele quis ser romântico, né? Pra durar seis meses. É. Pra virar corno. É. Porque mora tão longe assim, né? Não, tô brincando, gente. Da hora. Olá, casaram. Fofinho. Ah, fofinho. Nossa. Poxa. Marry Me. Poxa. Ah, romântico, vai. É, não. Tá legal? Romântico com tempo e paciência. É, com grana. Ah, e é isso, gente. Beijo, gente. Beijo. Vou lá apagar a luz de novo. Beijo. Machucado. Não, agora eu tô com... Apagar a luz eu tô com... Não, vai ficar aí. Então tá bom. Tchau, gente. Beijo. Me desejem melhoras. Mandei energias positivas. Tchau. Tchau.